Relacionamento com o Uda no Animbot nebe acontece e a domingo semana cotuc, lori sofrimento botba povo e a capital dele. Tamba inundação sobo comunidade neuma, estraga comunidade neassassã, no timoron balun tem que la convida. Comunidade nebe sofre situação ne, tem que o se que ela será neuma. O de refusia, bafate inseguro, ato salva vida, tamba uma reta ne estragos total. Tamba ne ia terça semana ne, secretário-geral partido Fretilin, Tundireta, hodihare, comunidade nebe refusia, baiha salam Don Bosco Komoro, hodih apoia sasambazika bavitima siram. Apoio nebe partido Fretilin oferece para a comunidade nebe refusia e assalam Don Bosco, Komoro, makhanesan fos nopopmi. Ex-primeiro-ministro ne confirma apoio nebe partido Fretilin, hodihare, laos deit ba comunidade nebe refusia e a Don Bosco Komoro, mai besiha la omos basira seluk e a capital de Litomac. Gasparina de Souza, Zaymedo Santos, GMN